Vamos levantar e vamos querer, porque isso aqui é festa de adulto, hein? Vamos querer, vamos querer É festa de adulto, festa de negão, então vamos querer, hein? Esse é o som do tamor Oh, oh, oh Lá, 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 aí Oh, oh, oh Pode aumentar minha voz pra fora, Léo Lá, 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 aí Saí pra curtir o som, por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom, cuida de mim Saí pra curtir o som, não deu pra curtir só um E junto com os meus irmãos, já tô a bambu Oh, oh, oh É nessa viagem que fico à vontade com a minha bagagem, eu vou Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo, eu vou Na minha narinha tirando a onda, sabendo chegar eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu E é saber onde o sol vai se for E é saber onde mora o amor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do tamor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do tamor É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem, eu vou Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo, eu vou Na minha narinha tirando a onda, sabendo chegar eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu vou Quer saber onde o sol vai se for Quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do tamor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do tamor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o que a gente se guarda e a nossa oração é o som do tamor Me faz um response Oh, lai, lai, lai Oh, lai, lai, lai Oh, lai, lai, lai Oh, lai, lai, lai Oh, lai, lai Oh, lai, lai A pureza da flor e o seu cobertor Verdadeiro amor sou eu, adoro Simbora a pureza da flor e o seu cobertor Verdadeiro amor sou eu, sou eu, sou eu Eu vou contar, eu vou contar com você Amor, sabia não, pericô? Pra chegar, seja onde for Encontrar no cais, um lugar de paz Para nunca mais, com a vivi com a dor Aí chamou, hein? Com você, amor Pra chegar, seja onde for Todo desamor e a desilusão Não tem mais lugar no meu coração Se eu puder entrar no seu coração Você vai me dar razão A pureza da flor e o seu cobertor Verdadeiro amor sou eu, sou eu, sou eu Simbora a pureza da flor e o seu cobertor Verdadeiro amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu vou contar, eu vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Encontrar no cais, um lugar de paz Para nunca mais, para nunca mais, conviver com a dor Vou contar com você, amor Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Todo desamor, tudo desamor e a desilusão Não tem mais lugar no meu coração Se eu puder entrar no seu coração Se eu puder entrar no seu coração Você vai me dar razão A pureza da flor e o seu cobertor Verdadeiro amor sou eu, sou eu, sou eu Simbora a pureza da flor e o seu cobertor Verdadeiro amor sou eu, sou eu, sou eu Simbora a pureza da flor e o seu cobertor Verdadeiro amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Simbora a pureza da flor e o seu cobertor Verdadeiro amor, tá a cara por lá de fora de casa, meu cumpadi Olha, olha, olha lá A ilha da felicidade A cidade numa esquina Dá saudade mais Me igual a um cheiro de paixão Que envolve o coração Então vamos, vamos, vamos Esqueça tudo Que não pode, pode acreditar no amor Que eu dou só pra você Que pode acontecer Que eu quero te encontrar E a gente namorar Quem é que não gosta de fazer amor? Vamos fazer amor Fazer amor Vamos nos completar Nos completar Vamos fugir daqui Vamos encontrar a paz Olha, olha lá A ilha da felicidade A cidade numa esquina Dá saudade mais E no ar Um cheiro de paixão Que envolve o coração Então vamos, vamos, vamos Esqueça tudo Que não pode, pode acreditar no amor Eu dou só pra você E pode acontecer Eu quero te encontrar Pra gente namorar Pra gente namorar Vamos fazer amor Vamos nos completar Vamos fugir daqui Vamos encontrar a paz Vamos encontrar a paz Vamos encontrar a paz Zé, ali Eu, lição de amor Encontrei você O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo construou E a nossa espera até valeu Deus Caprichou de uma vez por três Você E depois que a gente se juntou Todo amor do mundo se rendeu Quanto mais eu beijo Mas eu quero beijo E até te ver chegar Todo avanço Você joga maço Simbora Chuva de arroz Pra eternizar Jurás a dois Pra eternizar Grava da ideia Pra eternizar Ouro e anel Pra eternizar Na alegria Na tristeza Você e eu Na riqueza Na pobreza Você e eu Saúde Ou doença Só você e eu Ah, só você e eu Alegria Ou na tristeza Você e eu Na riqueza Ou na pobreza Você e eu Saúde Ou na doença Você e eu Ah, só você e eu Nesse ano de amor Encontrei você O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo conspirou É que o universo conspirou E a nossa espera até valeu Deus Já fechou de uma vez quando fez você E depois que a gente se juntou Todo amor do mundo se rendeu Tempo essa Mais um beijo Mas eu quero um beijo Liga e te ver chegar Então eu vou avançar Esse jogo é um março Chuva de arroz Pra eternizar Juraça do Pra eternizar Gravata e mel Pra eternizar Ouro e anel Pra eternizar Alegria na tristeza Você e eu Alegria na pobreza Você e eu A saúde na doença Você e eu Ah, só você e eu A alegria na tristeza Você e eu A alegria na tristeza Você e eu A alegria na tristeza Você e eu A alegria na pobreza Você e eu A saúde na doença Você e eu Ah, só você e eu Tem vez no cavaco Isso aí, periquinho Sem clima, mulher E lá, e lá, e lá E lá, e lá Por favor Sobe muito não Não me olha assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Tanto faz Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por vencer Mas cuidado não vá Se entregar Nosso caso não pode Vazar É tão bom se querer Sem saber Sem saber o que Tem ninguém hoje não, né Onde a lucidez exagerar Pode deixar Quando a surda Não apertar Pode pro lado Pode pro lado Estar em currar Mas cuidado não vá Se entregar Se entregar Se entregar Nosso caso não Alô, cabeceira Vazar É tão bom se querer Sem saber o que Sem saber o que Sem saber o que É tão bom se querer É tão bom se querer É tão bom se querer Lá, 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 Só uma ponta de mágoa sem rampo Eu tenho um novo endereço pra morar Rua não vou mais voltar Barro fuga da ilusão Mais ou menos quinto andar Telefone não, nem lágrima, nem lágrima de dor Só uma ponta de mágoa sem rampo Eu tenho um novo endereço pra morar Rua não vou mais voltar Barro fuga da ilusão Mais ou menos quinto andar Baixinho, baixinho, baixinho E se acaso você me escrever O meu certo é duzentos e tal Passe bem, vou seguir do normal O momento é o que eu te ia dizer Sinto muito, eu não pude atender Como se pertencesse a você Coração não sente Que o olhar não vê E se acaso, e se acaso você me escrever O meu certo é duzentos e tal Passe bem, vou seguir do normal O momento é o que eu te ia dizer Sinto muito, eu não pude atender Como se pertencesse a você O coração não sente que o olhar não vê O coração não sente que o olhar não vê O coração não sente que o olhar não vê É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora Diz que faz acontece E não tem medo de nada Levanta a voz pra alto Maltrata a mulher amada Quando ela cisma e vai embora A montanha se desmacha E o mais valente dos homens chora como criança É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que lhe ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora Diz quem faz acontece, que não tem medo de nada Levanta a voz para alto, maltrata a mulher amada Quando ela cisma e vai embora, a montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora como criança Ninguém sabe a mágoa que tá no peito que me vê Sorrindo desse jeito, nem sequer sabe da minha solidão É que o meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que tá no peito que me vê Sorrindo desse jeito, nem sequer sabe da minha solidão É que o meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, uma mulher medindo A do que não soube e até no panteiro Mas não fale da vida, você não sabe o que eu já passei Eu ouço uma vez que se solta, o braço não para A do que mais forte a tristeza se cala Eu levo essa vida do jeito que ela me levar É, do jeito que a vida quer É, desse jeito que a vida quer É, do jeito que a vida quer É, desse jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que tá no peito que me vê Sorrindo desse jeito, nem sequer sabe da minha solidão É que o meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, uma mulher medindo A do que não soube e até no panteiro Mas não fale da vida, você não sabe o que eu já passei Eu ouço uma vez que se solta, o braço não para A do que mais forte a tristeza se cala Eu levo essa vida do jeito que ela me levar Quem sabe, conta aí É, do jeito que a vida quer É, desse jeito É, do jeito que a vida quer É, desse jeito Do jeito que a vida quer É, desse jeito É do jeito que a vida quer Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Os braços de outra pessoa Só de pensar já me causa dor Se o sonho acabar, se aquilo andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não convulcar E não sei se me por castigo Pois com o perigo Dos nossos amigos Que virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar O Senhor me pereça um favor Respeito insano Sagrado e profano O que foi nosso amor Não, eu não estou Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Os braços de outra pessoa Só de pensar já me causa dor Se o sonho acabar Se o sonho acabar Se o sonho acabar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Vou te admirar Se não convulcar Se não convulcar E não sei se me por castigo Pois com o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar Se você chegar E me encontrar E me encontrar O Senhor me peça um favor Respeito insano Sagrado e profano O que foi nosso amor Se você chegar Se você chegar E me encontrar E me encontrar E me encontrar No Senhor me peça um favor Respeito insano Sagrado e profano O que foi nosso amor Foi bom te encontrar Eva do meu paraíso Eu sonho a viajar Além do luar Luzi nas estrelas Quero ver o sol Durante desse teu sorriso Imagina em desnotar Com a beira-mar Subindo a cabeça Nosso amor Tá do jeito que eu gosto Eu gosto De estar demais Alô, Hilton! Hoje tenho a certeza Que posso Alô, Hilton, vai! Posso Ser mais que tu Nosso amor Tá do jeito que eu gosto Eu gosto De estar demais Hoje tenho a certeza Que posso Que posso Ser mais feliz La 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 la... La la la... La la ... La la la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... 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 Ikeda de estar Weise Eu vou te encontrar Eu sou Não sou E aanken Lá do meu paraíso Diante desse teu sorriso Imagina ele cantar com o amor amado Subindo a cabeça Nosso amor tá do jeito que eu gosto Que eu gosto Me extraja demais Hoje tenho certeza que posso Que posso ser mais feliz Nosso amor tá do jeito que eu gosto Que eu gosto Me extraja demais Hoje tenho certeza que posso Que posso ser mais feliz Vai lá Peço perdão eu não fiz Pois sem querer tu fiz Não tive tal pretensão De acontecer teu olhar E sem querer magoar O teu frágil coração Já não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Ao seu próximo do amor Só não posso te esquecer Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Ao seu próximo do amor Tá me dando calafrio E pensar na solidão Esse amor é um desafio Aos limites da paixão E na fria madrugada Chega pra me donina Vem a lua iluminada E ameniza o meu sonho Eh lanaiá Eh lalaiá E lanaiá E lanaiá Elas, saiba mais Aos limites da paixão Dona, dona do meu pensamento, eu sem você sofrimento, quero de novo te amar, te amar Vem cá, vem cá, vem cá, vem me fazer o pariu, vem me comer como eu digo Ser a dona do meu lar, do meu lar, vem me beijar, vem me abraçar, com seu calor, com seu amor Hoje sozinho eu serei feliz, vem me beijar, vem me beijar, vem me abraçar, com seu calor Com seu amor, hoje sozinho eu serei feliz Posso ficar sem comer, posso ficar sem beber, posso ficar sem fumar Mas se eu ficar sem te ver, um minuto sem você não dá Eu posso ficar sem comer, posso ficar sem beber, posso ficar sem fumar Mas se eu ficar sem comer, um minuto sem você não dá Não dá Não dá Eu choro com saudade de você Nosso quarto está do jeito que você deixou Lança as fotos sobre a cama, no lençol, sinto seu cheiro Sua imagem na varanda, só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança, pois quem ama quer voltar Quando o coração balança, não dá pra segurar Você chega assim, você chega assim, feito uma criança triste Nosso quarto está do jeito que você não dá Nosso quarto está do jeito que você deixou Você chega assim, feito uma criança triste Nosso quarto está do jeito que você não dá Você chega assim, feito uma criança triste a chorar Me pede no colo louca pra ficar Me pede no colo louca pra ficar Aqui, a sós do nosso mundo De braços abertos, sou seu redentor De olhos fechados pra fazer amor Aqui, a sós do nosso mundo Me bateu uma saudade Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui, meu pai Solidão que maldade Só faz joelho E aniversário a gente vai dançar sozinha Eu preciso de você aqui Do meu ladinho Valeu, meu pai Deixando, te abraçando, me fazendo Muito carinho Pra aquecer a noite fria E fazer muita alegria Sentir bem no fundo da alma O gosto da paixão Pra ficar sempre ao seu lado Te seguir Com meu peito emocionado Levar a vida inteira com você Fazendo amor Fazendo amor Eu não consigo te espaçar Não dá pra esconder O amor que sinto por você Alô, cachaça! Vem pra ficar comigo Vem pra ser meu amor Amor Ô, o, 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 o Eu não consigo te espaçar Não dá pra esconder O amor que sinto por você Hoje eu mato pio no coração E vem pra ficar comigo Vem pra ser meu amor Amor Nem a noite eu tão só, doidinho pra te ver No meu quarto na pior, querendo só você Nem a lua nem o sol, acende o coração É tão triste adormecer, e acordar na solidão Passa o dia, o tempo passa E a saudade me maltrata Vou carante e tô sozinho Sinto falta do amorzinho, nega Que você sabe dar Ficar sem te ver, só vai machucar Louca paixão, deixa eu te amar Louca paixão, deixa eu te amar Oh, 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 deixa eu te amar Eu nem sei Quantas lágrimas chorei Quantas noites eu te amei Nos meus sonhos, nem sei Por isso é que o corpo da gente Tá pegando fogo e a razão da gente Tá pegando jogo e a emoção da gente Tá de dez a um Por isso é que o corpo da gente Tá pegando fogo e a razão da gente Tá pegando fogo e a razão da gente Tá de dez a um Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero ouvir minha vida Fica do meu lado Mas quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Eu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu cachigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me chegando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Que me liga e vem de pressa pro meu coração Eu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Namorada Solidão parece meu cachigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me hesitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Que me liga e vem de pressa pro meu coração Não dá Mas pra viver sem teu amor não dá Eu não consigo entender por que Você nem quis me escutar Será que você vai acreditar? Será o que vieram te falar? Será que eu não vou poder nem mesmo me explicar? Pra te contar qual a real de tudo que rolou Então você vai ter que decidir Eu sei que não sou santo Mas não é o que parece ser Mas não se deixe levar Mas o quanto mais a gente briga Amor, você fica mais bonita Meu desejo, mas você E não dá pra entender Mas me diz que vai Mas você fica mais bonita Depois das brigas O amor tem muito mais prazer Não dá Mas pra viver sem teu amor não dá Eu não consigo entender por que Você não quis me escutar Será que você vai acreditar? Será o que vieram te falar? Será que eu não vou poder nem mesmo me explicar? Pra te contar qual a real de tudo que rolou Então você vai ter que decidir Eu sei que não sou santo Mas não é o que parece ser Mas não se deixe levar Nossa mão vale mais, mais, mais Mas o quanto mais a gente briga Amor, você fica mais bonita Eu desejo mais você E não dá pra entender Mas me diz que vai Mas você fica mais bonita Mas você fica mais bonita Depois das brigas O amor tem muito mais prazer Mas o quanto mais a gente briga Amor, você fica mais bonita Você fica mais bonita Eu desejo mais você E não dá pra entender Mas me diz que vai Mas você fica mais bonita Depois das brigas O amor tem muito mais prazer Tudo fica azul Quando o sol se põe pra lua Abençoa mais uma vez o nosso amor Tudo fica azul A nossa paixão Tudo fica azul O amor tem muito mais prazer Onde mora o nosso amor O nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão É o fogo da paixão É o fogo da paixão É um fogo da paixão É o fogo da paixão Tudo fica azul Quando o sol se põe pra lua Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica bom, a nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural, não existe nada igual É uma guerra de prazer, faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão, acendendo o coração E o que nos faz viver É o som de cada amanhecer É o que me dá pra ser você Nosso amor, o desejo mais firme É o gostoso do salão de mel É o que me leva até o César Quando eu vi que amarei No teu sorriso sonhei Alô, cachaça! Sonhava que o sol adorava no ar E as nuvens do céu Beijava azul do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você Deus, a linda do amor Toma conta de mim E o destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você é a minha cena Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito Você é a minha cena Te amo, meu amor, menina Ganhei No ponto dozeado Ganhei Beijo assanhado e fiquei Beijo arrepiado, parei Surprese e apanhar, eu dancei De oixo e no colado Olhei No ponto do ar evitado, gostei Me fume importado, amei Já sou seu namorado, amei Gamei, 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 gamei No ponto dozeado, ganhei No beijo assanhado, fiquei Te amo e arrepiado, parei Surprese e apanhar, eu dancei De oixo e colado, florei No arrepiado, gostei Me fume importado, amei Já sou seu namorado, amei Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Muito tempo Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Acho que tu pegou alguém, meu pai Eu acho que tu pegou alguém Eu acho que tu pegou alguém Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nós amamos tanto Que pena que acabou Olha dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai Na carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Lalaia, ainda procurou um jeito De ter o seu nome nas minhas lembranças Eu quero tirar do meu peito Essa dor que mata as minhas lembranças Eu preciso ver o seu olhar Não aguento mais essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar, voltar de vez Só pra reparar o que a solidão me fez Ah, fica comigo, eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Ah, fica comigo Fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Amor tão lindo Faz outra vez Eu fico louco Ao te ver no espelho Me beija com sabor gostoso de hortelã E assim eu vou a voar Te peço pra ficar na minha vida De qualquer jeito eu vou te amar Quem sabe Quem sabe então você não me convida Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Te quero toda no ar Adoro o seu jeito de amar Grita E chica Depois quer voltar Só sei Que é tanta emoção Esporte o coração E o desejo inflama E assim Em cada relação Me prendo em suas mãos Quando estamos na cama Só sei Que é tanta emoção Que explode o coração E o desejo inflama E assim Em cada relação Me prendo em suas mãos Quando estamos na cama Meu amor Deixa uma pessoa no seu cabelo Me prende com um jeito tão parceiro E eu fico louco Ao te ver no espelho Me beija com sabor gostoso Deixa a gordura do bife aparecer Se enrola o ar Te peço pra ficar na minha vida De qualquer jeito amante a morrida Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Te quero toda no ar Adoro o seu jeito de amar Só sei Que é tanta emoção Que explode o coração Que o desejo inflama E assim Em cada relação Me prendo em suas mãos Quando estamos na cama Só sei Só sei Só sei Que é tanta emoção Que explode o coração E o desejo inflama E o desejo inflama Em cada relação E o desejo inflama E o desejo inflama E o desejo inflama Não deu Não deu Voltei pra te conquistar E tudo fiz pra mostrar Uma grande decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu canto rolar Deixa Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Que um dia Eu já perdoei as maldades Que você me fez Que você me fez Adeus querido Até um dia Quem sabe Até Talvez Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Felicidade Eu já perdoei as maldades Que você me fez Adeus querido Até um dia Quem sabe Até Talvez Segue o meio O baile vai continuar É a nossa maldades Segue o misão Misão Não 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 faz assim Que eu não vou suportar O nosso fim Porque só de pensar Fica difícil conter Preste atenção Pra não se arrepender Meu coração Meu coração Que mandou Te dizer Mais tarde vai doer Quando a saudade Quando a saudade se encontrar Na canção Bem que se quis Nessa madrugada Que te faz Feliz Pode escrever Pode escrever Que beira Pode ser Na beira Do mar Pode ser Pra sempre Ou nunca mais Joga o treino aí, joga o treino aí, joga o treino aí E faz um Fá maior, Fá maior Já pode, né? Já pode, já pode, então vamos que vá É cama livre, meu compara? Sim Está aberto o baú de velaria Júlio de Zanzebeiro, vamos que vá Foi grande acontecimento, comentário na cantinha Papagaio fui pro mar, com arara, tá vizinho Foi grande acontecimento, comentário na cantinha Papagaio fui pro mar, com arara, isso geral sabe, hein? Ei, diz aí Papagaio deu uma galáquia, não te aguenta, ele não quer se casar Papagaio deu uma galáquia, não te aguenta, ele não quer se casar Papagaio deu uma galáquia, solta, solta, solta a luz do sol também Sou do hoje ou amanhã, do encontro do vai e vem, com o som de um tantã Ser boêmio me faz tão bem, me levanta o astral A tristeza e o mal não tem, minha ternura é geral Eu sou da vida, vai de onde há poesia, senhora Sou do sereno, não tem hora Sou do sereno, não tem hora Se fecha a porta por dentro, eu durmo do lado, eu sou da vida Sou do sereno, não tem hora Sou do sereno, não tem hora Se fecha a porta por dentro, eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tem hora Sou do sereno, não tem hora Só que a vaca e o pandeiro não foi a maior Antigamente o partido era cantado assim nas rodas de samba E hoje, e sempre, nunca pode se deixar de cantar uma canção Agora mais do que nunca, né É de Madureira, é de Madureira, São José É de Madureira, é de Madureira, São José É de Madureira, é de Madureira, São José É de Madureira, é de Madureira, é de Madureira, São José Sou do sereno, te proteja e acompanha certeza E felicidade a Deus poder te contemplar Dou sua capela, é do pé e vejo o morro E que te dê o socorro, mas só quem vive lá Quem te agradece, você tá homem assistido E tem sempre conseguindo muitas glórias a meus pés E socorro, carregando lá pra carvão Só tu me esquece, amado, faz o samba, brincadeira De onde é, vim de Madureira e São José É de Madureira, é de Madureira e São José É de Madureira, é de Madureira e São José É de Madureira, é de Madureira e São José É de Madureira, um alô para o Paulinho Lá no Morro da Pedreira, porque é de Madureira e São José É de Madureira, é de Madureira e São José E para a dificuldade, para a vontade, já não há mais sofrimento Lá no Morro da Pedreira, porque é de Madureira e São José É de Madureira, é de Madureira e São José Um alô pro Leomar, lá da rua da Madeira, porque é de Madureira, São José Hoje eu moro no village, mas lá cima da pesteira, porque é de Madureira, São José É de Madureira, é de Madureira, São José É de Madureira, é de Madureira, São José É de Madureira A lua ilumina o guerreiro, convidando batido, ele pra cantar a lote inteira Pagodinhando até o sol raiar Passando o cavaleiro, violando o revivinho, o pão tem banho, o pão tem banheiro O samba hoje eu morro e acabar Bebeu uma cerveja, beijão, pra dar aquela bacana, tá junto com a baseada Tem loura, tem pretinha, tem morena, que desgraça é essa mulata Pode a chover, tem lampejar, hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Bebeu uma cerveja, beijão, pra dar aquela bacana, tá junto com a baseada Tá loura, tá pretinha, tá morena, tá coxinha, no design, na modinha, na mulata Pode a chover, tem lampejar, hoje eu vou pagodear Ô gostoso, tá aí, samba, 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 você também pode vir A loja de energia, com ela palma da mão na roda E samba, vem comigo sambar, grupo influência vem sambar Samba, samba, você também pode vir Samba, samba, com ela palma da mão Ó, baixinho que eu vou fazer uma pergunta E alô, aí Grupo Influência Alguém aí tá preparado pra abrir a roda? Eu sei que o Periquito tá E aí Periquito, nosso diretor Lindo de morrer Ô bicho Tá preparado pra abrir a roda, meu pai? Tá preparado? Alô Tiaguinho, tá preparado, meu pai? Tô da hora Ô bicho, tá preparado pra abrir a roda Se você me escutar, você vai impedir Vou me soltar no meio, dir que você vai ver Eu vou ser uma doutora de pagode, agora eu vou te ver Se você me escuta, não vai ser efele Eu vou ser uma doutora de pagode, agora eu vou te ver Se você me escuta, não vai ser efele Eu vou ser uma doutora de pagode, agora eu vou te ver Eu vou ser uma doutora de pagode, agora eu vou te ver Eu vou ser uma doutora de pagode, agora eu vou te ver Eu vou ser uma doutora de pagode, agora eu vou te ver Eu vou ser uma doutora de pagode, agora eu vou te ver Eu vou ser uma doutora de pagode, agora eu vou te ver Eu vou ser uma doutora de pagode, agora eu vou te ver Obrigado.